Eu me chamo Guilherme Rocha, acabei de fazer a trilha São Alcantai, São Alcantai Tracking, foi uma experiência fantástica, é emocionante você conseguir fazer todo o caminho, muito cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você chega, a sensação é indescritível, e todo o pessoal da companhia foi fantástico. Ramiro, muito obrigado por tudo.